Hoje, quinta-feira, 31 de agosto, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e mais seis pessoas foram interrogadas pela Polícia Federal, entre eles o famoso advogado Frederic Wassef, o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que já esteve na Polícia Federal na última semana e também agora segunda-feira. Os depoimentos estavam previstos para acontecerem na mesma hora, serem simultâneos, mas cada um num canto, para que a polícia pudesse tentar detectar aí diferenças nas versões de cada um deles. Quase todos ficaram em silêncio com o argumento de que não é competência do Supremo Tribunal Federal e do Xandão, do ministro Alexandre de Moraes, a investigação da venda das joias e que só vão depor diante de um juiz natural competente. Jair e Michele, por exemplo, ficaram só uma hora ali na sede da Polícia Federal e depois foram para o PL. As exceções parecem ser o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, e o seu pai, general da reserva Mauro Lorena Cid, Cid pai, Cid filho, e por meio dos advogados declararam que sim prestariam esclarecimentos. E olha, Mauro Cid ficou lá um tempão depois que o Bolsonaro já tinha ido embora. Será que vem uma delação por aí? Mas tem uma outra pergunta que voltou a nos rondar. E o Lula? E o Lula? E o Lula? Bruno, tem meme do E o Lula? Pois é, a oposição, os apoiadores do Bolsonaro estão batendo nessa tecla de que o Lula teria ficado com presentes recebidos durante os seus primeiros mandatos, foram dois, o que justificaria que Bolsonaro embolsasse os presentes que quisesse. Gente, não é bem assim. Mas essa é uma das estratégias da defesa do ex-presidente, que é usar o caso do Lula para tentar se livrar dessa acusação, pelo menos dessa. O que tem de diferente no caso dos presentes recebidos por Lula e por Bolsonaro? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do meio, e hoje é o último dia para que você passe a integrar o nosso seleto grupo de assinantes premium, pelo preço que ficou em vigor durante cinco anos, R$ 9,90. É com esse valor, gente, que você, todos vocês, nos ajudam a produzir um conteúdo de qualidade, fazer um jornalismo independente. Tem o link na descrição do vídeo e um botão aqui, em algum lugar aqui da tela, para facilitar a sua vida. Mas vamos embora falar sobre essa festa do caqui, com os presentes recebidos por nossos presidentes. Bruno, a vinheta. O caso das joias mira pela primeira vez um ex-presidente por suposto crime de desvio de dinheiro público, mais conhecido como peculato. Olha o nomezinho, né? Pior, gente, colocando a estrutura do governo para desviar presentes que eram destinados ao governo brasileiro para enriquecimento pessoal e ilícito. Essa troca de presentes entre chefes de Estado é uma tradição, mas o que fazer com esses presentes e como eles deveriam ser tratados sempre foi uma baita confusão. A legislação mudou três vezes desde que, em 1991, o governo Collor criou uma lei para normatizar algo que até então era feito meio e no bom senso. Mas ela não citava presentes, apenas acervos documentais privados. Com Fernandes e Cardoso, pela primeira vez se falou em presentes, que passaram a ser considerados acervos da União. Mesmo que tenha ficado um pouquinho mais claro, a confusão não acabou, porque alguns representantes do Estado entendiam que o decreto servia apenas para presentes, para essa troca de presentes entre autoridades e que outros presentes poderiam ser incorporados ao patrimônio privado do presidente da época. Foi quando, em 2016, o TCU entrou em ação e acabou com a festa do CAQ. O Acórdão 2255 definiu que tudo pertence ao Estado, com exceção de itens de natureza personalíssima, o que para o tribunal se tratava de bonés, camisas, camisetas, gravatas, perfumes, ou seja, perfumaria. Mas olha a ironia, durante o governo Temer foi assinada uma portaria que tornava a lista de itens maior e estavam lá, com decorações, vestuário, artigos de toalete, roupas de cama, perecíveis, artigos de escritório, além de, eu dou um picolé de limão para quem adivinhar, bijuterias, semijóias e, aham, joias. A medida não entrou em vigor, não colou. Não tinha o caráter legal porque o TCU já tinha batido o martelo sobre o que podia e o que não podia. Acabou? Não. Em 2021, a mesma portaria foi revogada por Jair Messias Bolsonaro, o mesmo que quer nos fazer acreditar que ele tem direito a joias e outras peças de arte valiosas e recebeu de presente. Mas e o Lula? Quando o TCU definiu o que poderia ser considerado acervo pessoal ou não, determinou que Lula e Dilma devolvessem centenas de objetos que receberam durante os mandatos, o que, segundo o TCU, já foi feito. Foram devolvidos mais de 500 presentes, com exceção de 8, que não foram localizados e que o Lula pagou em 10 parcelas de R$ 1.174,84, no total de quase R$ 12.000. Os valores são referentes a uma cuia, uma bomba de chimarrão de prata e bronze, um quadro, um cartaz, uma garrafa de licor de cristal, uma espada e uma escultura. Fazer um parênteses aqui. Tudo que os presidentes recebem tem que ser declarados e isso é catalogado. Por isso que o TCU sabia o que o Lula tinha recebido de presente, o que a Dilma tinha recebido de presente e o que, inclusive, eles tinham levado embora e o que foi pedido para que eles devolvessem. O que acontece, gente, é que existe um processo que está tramitando no TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em que o Lula pede a anulação do acórdão do TCU. Aquele, lá em 2016, determinou a devolução de presentes para serem incorporados ao acervo da presidência da República. O argumento da defesa do Lula é que esses itens foram presentes, presentes dados a ele na condição de pessoa física e não como presidente da República. E que o Lula espera ser ouvido no processo para apresentar, enfim, provas de que isso é dessa forma. Coincidência ou não, o julgamento no caso do TRF3 foi adiado três vezes desde que o escândalo das joias do Bolsonaro veio a público. Vamos lá, parece óbvio que a ação movida por Lula favoreceria, e muito, o Bolsonaro no caso das joias. Veja, caso haja anulação desse acordo, o principal argumento da investigação contra o Bolsonaro perde força, de que as joias são bens públicos desviados pelo ex-presidente. Mas tem duas diferenças importantes entre os casos do Lula e do Bolsonaro. Eu não estou passando pano para ninguém, gente, eu só estou deixando claro a diferença de um caso para o outro. Vamos lá? Então vamos lá. Tem duas diferenças importantes entre os casos do Lula e do Bolsonaro. O Lula entrou com uma ação para ficar com alguns dos presentes que o TCU pediu de volta. Isso foi lá em 2016. O Bolsonaro embolsou os itens, tirou do Brasil, estava tentando vender. A segunda questão é bem importante. Por que a Arábia Saudita e outros governos de países árabes deram presentes tão caros a Jair Bolsonaro? E talvez a pergunta mais precisa seja, em troca de que Bolsonaro ganhou presentes que valem milhões? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.